Olá, sexta-feira, 5 de maio, blog do Vitão, a gente fala praticamente dois assuntos, né? Corinthians e Ponte, a final do Campeonato Paulista e a demissão de Eduardo Batista no Palmeiras. Vamos primeiro, para o Palmeiras que a notícia mais quente, a Corinthians foi campeão no último domingo, agora é só o jogo das faixas. A demissão de Eduardo Batista é aquela coisa, né? Tem gente criticando diretoria, uma demissão em primeiro lugar na Libertadores, pouco tempo de trabalho, cinco meses, a demissão foi correta, né? Errado foi contratar o Eduardo Batista. O Eduardo Batista teve o único trabalho em um time entre os grandões do futebol, o Fluminense, que foi uma decepção. Enfim, no Palmeiras não foi diferente, o time jamais jogou perto do seu potencial. No Paulistão, o que interessava tomou um vareio da Ponte Preta, três azar em Campinas, e no jogo do turno mais importante, perdeu do Corinthians, ajudado pelo apito com um a mais. Quer dizer, ficou devendo a Libertadores, mesmo liderando, concordo com o presidente Gagliotti, o desempenho ficou muito abaixo. Ganhou contra o Penharol e Jorge Wilson em casa, jogando até agora há pouco, jogando acabava, acabou a lorinha, até fazer um golzinho. E mesmo a grande vitória do time fora de casa contra o Penharol, foi uma vitória conquistada apesar do Eduardo Batista, não por causa dele, já que ele escalou pessimamente o time, corrigiu no intervalo, não é que ele mexeu bem, ele corrigiu a bobagem que fez, e o Palmeiras gol de três a dois, poderia ganhar até demais. Jorge Wilson ganhou de seis no Penharol, para você ter uma ideia, como esse Penharol tinha muita tradição em camisa, não tem ninguém. Então o Eduardo Batista caiu, ah, mas é muito pouco tempo. É aquele dilema, o cara casou com a mina errada, e está com vergonha de separar, o que é pior, já fez a bobagem, separar logo ou ficar cinco anos para separar, já viu o que fez errado, cada um para o seu canto. Enfim, o Eduardo Batista pode até ser que um dia seja um grande técnico, mas ainda não tem o tamanho de um time de ponto de futebol brasileiro, com orçamento que tem o Palmeiras, com jogadores ganhando muito, um elenco com muito jogador para administrar, ah, problema bom. Igual de problema bom é cascata de jornalista, problema nunca é bom, é sempre bom não ter problema. E agora na final do campeonato, domingão, Corinthians campeão paulista, o jogo das faixas, enfim. Fábio Carilli fez o óbvio, vai de Camacho no lugar de Rodriguinho. E a notícia que eu apurei lá com o marketing do Corinthians, estive lá esses dias, é que a grande chance do Corinthians jogar de preto e branco, com a camisa alusiva a 77, uniforme número 2, enfim. A decisão está na mesa do departamento de futebol, a chance era menor até antes do primeiro jogo, porque falaram, ah, pode parecer um clima de festa, tal, a Ponte Preta pode se motivar com isso, mas com um sapequeado, a primeira rodada, 3x0, é muito grande a chance. E tinha ainda a questão do calor, ah, o Corinthians como mandante pode escolher, o calor em casa vai escolher branco. Está fazendo um frio encolhedor, vocês entenderam o que eu estou dizendo, aquele frio encolhedor aqui em São Paulo. E domingo, a tendência, segundo o clima-tempo, é de máxima de 22 graus, domingo. Então, vai ser por causa de calor, o Corinthians não vai jogar de preto. Enfim, a decisão está na mesa de diretoria, o Corinthians deve jogar de preto e branco, deve ter homenagem para o Vasile, já tem um bandeirão que vai cobrir todo o setor leste, bandeirão confeccionado pela fornecedora de camisa, a Nike. Enfim, tem um mosaico ainda que não está oficialmente confirmado, mas estão tentando produzir uma imagem parecida com o do Vasile 37. Uma notícia muito importante, o meu Vasile estará em campo como mascote nesse jogo, enfim. Eu não revalo meu time, sou jornalista, mas ele é corintiano, certo? E eu sou o Vitor Guedes e tenho o nome... Ah, o jogo vai ser 1x0, vou de jogo, fora o show, 1x0, Corinthians. Eu sou o Vitor Guedes e tenho o nome, mas é lá. E Zé lá, claro, vem de Zé, ele é tudo nosso, é nós aqui no blog do Vitão.